Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Não entendo esses negócios, não entendo esses negócios, não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, não entendo esses negócios, não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, não entendo esses negócios, não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, não entendo esses negócios, não entendo esses negócios 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 Não entendo esses negócios Não entendo esses negócios meu nariz morto, parece a narizinha de peruca, mas o bagulho tá muito louco não moral, então você é mané, tô caraca senhor, mas eu posso, meu cadelo encosta no pé tudo mané, com todo respeito, meu amor de jeito mano, esse é o defeito, mano, eu posso ter caraca menor, mas não amor, eu sou verdadeiro eu tenho jogado na cara e muita humildade e eu fiz a porra das pazes com o barbeiro esse bagulho tá louco menor, tá segurando o banho pra ninguém ver você vê que uma hora tu vai soltar o banho, você sabe que tu vai te foder tô falando que você fica, deixa eu falar tem o dano que chega prejado agora só pra improvisar a menor, eu tô argumento, eu tô argumento, tá chovendo, tem de luz no seu nariz igual o Marco vai dentro, pode falar que é só uma faca, você sabe mano que você não aguenta mais, já como o dono já pega no bando e você sabe que ele já te arredenta, porque se eu é a faca, o seu cristal é a faca, você sabe mano, você é negratado, pode te ver a vontade porque seu cabelo é impermeável, essa porra não é pra água nem fudendo, escuta meu papo se liga seu mano, ou escuta o que o dono ta te dizendo, até o final da batalha, você não pode tirar o boleto, só quando o cristal você ta ligado mano que pra mim é o Zé Malé, o bagulho é muito louco, meu parceiro pega o Zé Malé, eu subi no MC e mato na improvisação minha mãe, faz o sacanagem com o negra na cara, porra, o barbeiro faz as pazes contigo de graça, tira ai do meu palhaço, tira ai do meu palhaço, tira ai do meu palhaço, tira meu mano, e você, não tira essa máscara ridícula e facial, não tem como meu mano, você se fode, ta ligado que aqui você não gode, porque você não tem, ta lento meu mano, sinceramente o seu pensamento ta muito lento, pensa lá que eu não tenho pai, meu mano, posso até te dizer, eu chego no cristal e demonstro aqui meu mano, ou meu proceder, ai, na moral, não tenho pai, mas eu tenho horaxia, só o que meu nome ensinou, a ser homem, nem sua voz, seu pai tem três chutes de naria, entendeu essa levada, mano, eu chego te matando na provisada, entendeu, mano, não interessa se você é morro, ta ligado, mano, se você quiser, eu tomo morro, porque eu, amor, amareço até descoço de viver feliz, e não, eu corto o cabelo, eu honro as minhas raízes, e eu quero pro dreadlock, mano, sabe no que cara que você, eu não pude, então eu tomo dreadlock, eu vou chegar, mano, tranquilo e orgulhoso, e não ser um babaca que jimba os outros, olha oi com o mané, olha oi com o mané, olha oi com o mané, primeira pessoa, ta ai na frente da luz aqui pra geral por aí mesmo, é, é, primeira batalha na série final, mas chico eu quero saber, barulho para quem gostou mais da rimada do MC, que luxo, então faz barulho quem gostou da rimada do MC, que luxo, então faz barulho a oi 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 oi